Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Aos Pés de Maria, aqui pela TV Evangelizar, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Nós queremos refletir hoje sobre Maria, esposa de José. José, Maria, mãe de Jesus, foi chamada a acolher o dom do Salvador em seu ventre. Ela era virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. E José, soube, pela inspiração de Deus, intervenção divina em sua vida, soube acolher aquela jovem como sua esposa. E Maria assumiu a sua missão materna e esponsal. Nós sabemos que o matrimônio de Maria e José é um matrimônio todo original. Porque ao mesmo tempo no qual existem os laços da ternura e do amor, que deve existir na vida de todo casal, é repleto de castidade e de virgindade. Maria não descuidou da sua missão de esposa, porque dava atenção ao seu marido. Estava sempre ali atenta às necessidades do lar, como toda mulher precisa fazer. Na época de Maria, as mulheres viviam exclusivamente o cuidado do lar. Cuidar dos afazeres da casa, dos afazeres domésticos, na simplicidade do dia a dia, na simplicidade da sua vida. Porém, toda carregada de fé, de amor a Deus, de confiança na providência de Deus. Tudo fazendo para agradar a José e ao seu filho Jesus, que era o centro da vida familiar. Maria e José, constituindo o lar sagrado de Nazaré, e tendo no centro a pessoa de Jesus, o filho de Deus, tornam-se modelos para a vida de toda a família. Maria e Maria torna-se esse modelo de esposa, de mulher, para todas as esposas. Que todas as mulheres possam espelhar-se nas virtudes de Maria. A ternura, a afeição, o silêncio, a vida de oração, o zelo pelo lar, o cuidado com o esposo e o filho. E tantas e tantas outras virtudes que Maria pode ensinar as mulheres que a ela recorrem. E vem nela esta imagem de zelo, de amor pela família. Chegou o momento de apresentarmos os pedidos aos pés de Maria e rezarmos a oração da Ave Maria por todas as pessoas que trazem a nós as suas intenções. O Lourenço Evaristo pede para que Nossa Senhora o ajude na harmonia do lar. Ele diz, padre, tem horas que a minha casa parece uma guerra familiar. Todo mundo discute, grita, é difícil. O lar é o lugar do aconchego, Lourenço. É o lugar do amor e da ternura. O pai de família, ao voltar para o seu lar, quer encontrar a sua esposa e os seus filhos. Quer sentar-se à mesa com a sua família e celebrar o dom da vida e o fruto do seu trabalho que provê as necessidades do seu lar. Se o seu lar hoje é uma guerra, leve você à paz. Ponha você lá o amor. Pode parecer difícil, mas é a sua missão de pai e de esposo buscar o bem e a felicidade da sua família. Onde cada um faz a sua parte. Onde cada um ama e entrega-se nessa doação de amor. Não falta aquilo que é necessário. Sobretudo quando se tem a mão providente de Deus na família. Sobretudo quando esta família é edificada sobre a rocha, sobre a fé em Deus. Rezo esta Ave Maria por você e por todos os lares, por todas as famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Aparecida Menezes pede ajuda a Nossa Senhora para que consiga terminar a faculdade. Ela diz, não estou conseguindo pagar e pelo jeito vou ter que parar de estudar. Maria Aparecida, eu não sei como você está pagando, se você tem bolsa, não tem, se está diretamente pagando a universidade ou em algum desses planos do governo que auxiliam os estudantes. Veja qual é o melhor modo. Mas por favor, se esforce, não desanime, não pare de estudar. Vá para frente, vá para o futuro. Por mais que exija esforço de você, quero rezar uma Ave Maria por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Osvaldo dos Santos pergunta, Padre, o que significa a justiça divina? Quando ela chega, há anos espero que Deus faça justiça, dando uma lição nos meus inimigos. Meu irmão Osvaldo, justiça divina é, amai os vossos inimigos, porque se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pagãos fazem a mesma coisa. Ao contrário, rezai pelos vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. Sabe quem disse isso? Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ellen Cerqueira diz, Padre, tenho uma dúvida, por que toda oração termina com a palavra amém? Querida Ellen, querida Ellen, amém é uma palavra hebraica, não é? Significa, aqui eu coloco a minha estaca, aqui eu firmo a minha fé, aqui eu deposito a minha confiança. Os amins eram as estacas que seguravam as tendas dos hebreus, para que o vento não as levasse. Então é um apoio, é um ponto de apoio. Quando eu faço a minha prece a Deus, e termino com a palavra amém, estou dizendo, assim seja Senhor, é nisto que eu acredito. Amém. Rezo uma ave Maria também por você, para que você, na sua vida, na sua atitude cristã, diga sempre amém a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jairo Serafim pede orações para que Nossa Senhora lhe dê forças, para conseguir ter gratidão e amor pela sua família. Pois cresceu com raiva da pobreza, e da falta de tantas coisas que queria. Sim, Jairo, é necessário pedir a Deus que tire do nosso coração toda mágoa, todo rancor. Muitas pessoas viveram uma infância dolorosa, realmente difícil. E nem sempre os pais tiveram condições de dar sequer o necessário para os seus filhos. Por vezes foram até rudes com as crianças. Muitos filhos sequer tiveram condições de estudar, tiveram que ir para o trabalho cedo, naquela época em que não se entendia o valor do estudo. É necessário muito perdão, muita reconciliação, um amor que supere todas essas situações, esses traumas de infância. Mas certamente, Deus te dá a força hoje de percorrer o seu caminho, de alcançar o seu ideal, de trilhar o seu futuro. Confie sempre em Deus. Ele está sempre com você. E Maria também. Vamos rezar juntos uma ave maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agora rezar uma ave maria pelas pessoas que pelas redes sociais, ou por carta, ou por telefonema, fazem os seus pedidos de oração e querem colocar esses pedidos aos pés de Maria. Como estão esses pedidos aqui na urna, ou por todas essas intenções que nos chegam, que brotam deste coração filial. Vamos rezar esta ave maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, faça também você o seu pedido de oração. Que nós iremos colocá-lo, juntamente desta vela acesa, aos pés de Maria. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E desça sobre todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham neste programa Aos Pés de Maria. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Aos teus pés, ó Maria. No brilho do teu olhar, deixamos os nossos pedidos. Na esperança do auxílio que do teu amor virá.